Galera, antes de começar o vídeo, já vou avisando vocês que a gente tá na semana do ative o sininho. Sério, mano, todo dia alguém vem me falar que não tá recebendo as notificações do YouTube e quando vai ver o sininho que ele já marcou, não tá marcado mais. O porquê? Só Deus sabe, mano. Então antes de continuar, já pausa esse vídeo aqui mesmo, no comecinho. Vai lá e confere na página principal do canal se você continua inscrito, se tá ativa o sininho e se tá tudo certo. Valeu? Grato demais, meu fiote lindo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Obrigado por estar aqui. Galera, hoje nós vamos ver juntos um gameplay que acabou de sair hoje, dia 18 de agosto de 2022 e acabou de sair um trailer um pouco mais parrudo sobre a Plague Tale Requiem, um novo game que vai dar sequência ao clássico e maravilhoso a Plague Tale Innocence agora em outubro, tá? Então pouco a pouco, né? Em doses homeopáticas aí eles estão soltando conteúdo e tal e a gente tá aqui olhando e acompanhando junto, né? Peço por gentileza que já deixe aquele like pra ajudar o trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, já tiver o sininho ativado e não está recebendo notificações, na descrição desse vídeo você encontra links pra participar do nosso Discord e do nosso Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês de todos os conteúdos e você não fica dependente, né? Da notificação do YouTube que muitas das vezes não funciona. Estamos presentes também no Twitter, no Instagram e agora no TikTok. Os links também estão na descrição. Vejo você nas redes sociais. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver qual é que é. Tô muito ansioso pra esse game. Sério. A missa. Tô muito ansioso. Tô muito ansioso. E aí você vai para salvar os que você ama. A Plague Tale Requiem passa alguns meses após o fim de Innocence. A partir dos primeiros dias de sombra, Amicia e Hugo estão indo para o seu lado, junto com sua mãe Beatriz e o jovem alquimista Lucas, chegando lugares ainda que estão perdidos por a desvourada plaga, a guerra de guerra e a rapida ratos que estão rancando no norte. Isso é verdade? Beneath a warm sun of 14th-century Provence, the Darunes are almost able to enjoy a normal life. Você é ótimo! E aí? Mas por um recorrent dream que Hugo está tendo, de uma misteriosa island que se chama. Você tem uma luta de teatro. É uma luta de teatro. Como ninguém percebeu o seu desaparecimento? Talvez ninguém se preocupe. Talvez. Um dia, a malvita malvita que foi dormida dentro de Hugo abastecu, e o morro do morro do morro começa novamente. Não se preocupe! 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 Isso é sua vida agora! Amicia e Hugo deve atravessar terra e água quando as forces de descanso estão contra eles. Amicia! Você está bem? Após os eventos do ano passado, Amicia é fracada, experimente, e quando se torne contra a ponte, Que louco! Hugo wants more than ever to help his big sister and not hinder their progress. We need to leave or we'll do everything. The macula within him is a double-edged sword that has deepened his connection with the rats. The rats. They can feel people's blood. Now I can too. This powerful ability can decimate entire squads of soldiers. But takes a severe toll on Hugo every time he uses it. What's wrong? What's wrong? Thankfully, their journey brings not only hardship, but also unexpected friends. These colorful characters help the Darunes carry their terrible burden. It's not my first time. While offering unique skills and resources to bring them closer to their elusive going. Move as soon as he's gone. It never lost him. Call it. For Amicia and Hugo, the road ahead will test the limits of what they can endure on all levels. And just how far they're willing to go. Reaching the island is only the first step to truly understanding the terrible affliction that's stricken their family. As the lines between reality, fantasy, and fate dissolve. Keeping it together, and finding the cure to save Hugo, will be nothing short of a miracle. But Amicia has hope. And hope is the last thing lost. Others have burned in it. If you kill, be ready to be killed. No! 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 A Plague Tale Requiem. Releases October 18th on PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch. Meu amigo... Puta merda! Galera, mano! Como isso tá bonito, velho! Mano, é absurdo o quanto, né? O jogo melhorou do Innocence pra essa versão, né? Pro novo, pro Requiem. Cara, a expressão dos personagens. A ambientação. E outro detalhe que a gente já nota aqui, que já... É... A assinatura de A Plague Tale, né? A trilha sonora. Mano, que coisa mais linda! O jogo sai dia 18 de outubro. Se eu não me engano, ele sai day one pra Game Pass. O que é muito bom, né? E... A gente, obviamente, vamos tá trazendo aqui no canal, tá? Antes a gente vai fazer aquela passada no primeiro game, rapidão, do início ao fim. Pra já começar o segundo game daquele jeito. É... Eu vi aqui, cara. Uma das coisas que me chamou a atenção fora, né? Esses detalhes que eu falei. Mano, olha isso aqui. Peraí. Tem uma... Olha isso aqui, mano. Quando eu falo que os índios vão ganhar o mundo, cara. Ó, eu gostei disso aqui, ó. Esse ataque que ela fez, ó. Eu não lembro. No primeiro a gente não tinha uma besta, né? Ó. Guerreiros com armadura. Tá vendo aqui embaixo, ó. A besta a gente atira, derruba a placa inteira e aí sim a gente mata. Assassinato furtivo. Galera, desde o primeiro game, cara, furtividade nesse jogo é essencial. E aqui chegamos a um outro nível, né? Se comparado aí com o primeiro game. Agora ela realmente pode ir lá, matar, enfiar a faca no pescoço dos caras. Isso aqui que a gente tá vendo agora aqui, ela apaga, né? A chama dos malucos pros ratos matá-los. Isso aqui a gente já tinha. Olha lá. Olha lá. Isso aqui eu não me lembro. Olha que legal isso aqui, cara. É uma... Uma corda. Isso é bem legal. Isso aqui... Olha lá. Isso aqui a gente já fazia. Tem uma bancada. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Olha lá, tem uma bancada pra gente poder aprimorar. Isso aqui, mano. Acho que a gente... Ela tá num barco, né? Cara, animal. Animal. Nossa, velho. Sério. Eu quero jogar isso aqui o quanto antes. Comenta aí o que você achou de A Plague Tale Requiem. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu tô curtindo pra... Olha isso aqui, mano. Ah, com certeza vai ser uma das aventuras mais emocionantes que a gente vai fazer esse ano no canal. Tá hypado? Comenta aí. Vai curtir a série com a gente em live, em vídeo. Ou eu vou fazer em live, cara. A não ser que a gente receba muito antecipado pra ter até uma análise e tal. Mas eu pretendo fazer em live primeiro. Depois uma análise, enfim, né? Vamos ver como é que vai ser. Um beijão pra vocês. Sucesso. Obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Tchau. 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 Obrigado.